Seis horas da manhã, vi despertar o sol Sozinha nesse quarto, lágrimas do meu lençol Lembranças vêm e vão, me aquecem sem querer São a minha herança, o que restou de você Me olho no espelho, o meu cabelo e os meus olhos Trazem você pra mim e eu não quero mais viver assim Vou esperar você chegar e te dizer O que não dá pra esconder Vai sentar aqui do meu lado Me deixa de olhar e sentir o seu cheiro Pra me renovar Fale do que você quiser Eu quero ouvir sua voz Fale do mundo, dos seus planos Me fale de nós Senta aqui do meu lado Leve essa herança Que ficou em mim Não quero esperança E nesse último pedido Eu quero só te abraçar Dez minutos já me bastam Eu vou me conformar Eu vou me conformar Me olho no espelho, meu cabelo e os meus olhos Trazem você pra mim Trazem você pra mim e eu não quero mais viver assim Vou esperar você chegar e te dizer O que não dá pra esconder Vai sentar aqui do meu lado Vai sentar aqui do meu lado Leve essa herança Leve essa herança Leve essa herança Que ficou em mim Não quero esperança E nesse último pedido Eu quero só te abraçar Dez minutos já me bastam Eu vou me conformar Eu vou me conformar